O IBGE divulgou hoje que em abril a taxa de desemprego foi estimada em 5,8% nas seis regiões metropolitanas pesquisadas. Esse é o menor número para o mês desde o início da série em 2002. A população desocupada em abril foi de 1 milhão 414 mil pessoas. Já a população ocupada no mês passado era de 22 milhões 906 mil trabalhadores. E o rendimento médio em abril foi de R$ 1.862,40.